Eu ainda não entendi, vou ter que deixar minhas meninas esperando aqui fora, por quê? Eu conheço o regime aí dentro, se você entrava esse bando de crianças, eles não vão gostar. Eu também vou ficar aqui esperando, não se preocupe. Mas faz. Ai, mãe, eu tô indo muito. Não largue sua irmã por nada, Bici. Pode deixar. Com a mamó, fuso eles no hospital, mas eles vão ter que me atender. Olha, não saiam daqui. Não se preocupe não, minha linda. Tô medo não, mas não já volto aqui assim, o tempo todinho. Diz que eu tô atendendo, sobe o caboclo. Cadê a Lidolva? Agora essas lésbicas, me digam, cadê minha filha? Eu tô fazendo almoço, mãe. Lúbis, o que foi que ela pediu? Ainda vou estar chorando muito. Ela disse que ali no hospital pegou a chupeta pra ela e levou ela junto. Mas ela disse que não pôde entrar criança. Quanto tempo faz isso? Eu sei que as pessoas saíram com mal. Quase uma hora. A gente foi até a portaria do hospital, falou o que tinha acontecido, perguntou se alguém conhecia ela. O céu que não trabalha em um almoço aí. Tudo vai dar certo, Bici. Eu prometo. Nada de ruim vai acontecer, não. Me acerba até o Boa Tarde. Um instantinho, por favor. Obrigada. Alô? Com quem eu falo? Isabel. Isabel, minha querida, como vai? Aqui quem tá falando é Maria do Carmo. Eu queria fazer uma reserva aí no seu restaurante. Será que é possível? Pro jantar? Deixa eu ver. Quantas pessoas seriam? É, mais ou menos em torno de umas dez pessoas. Fumante ou não fumante? Não, é não fumantes. Dez pessoas não fumantes. Ok, tudo certo. A reserva é no nome de quem? É, no meu nome mesmo. É Maria do Carmo Ferreira da Silva. Mas sabe o que é? Eu queria lhe explicar uma coisa. É Isabel, não é? Aham. Pois então, eu queria lhe explicar que eu não gostaria que meu nome constasse aí na lista de reserva. Sabe por quê? Porque é o aniversário de meu filho. Ele trabalha aí no restaurante e a gente queria comemorar e queria que fosse uma surpresa pra ele, vice. A senhora é mãe do Viriato? Sim. E do Leandro também. Por quê? Você também conhece o Leandro? Eu conheci através do Viriato, ficamos amigos. Eu gosto muito dos filhos da senhora, viu? Foi por causa do Viriato que eu consegui esse emprego. E o Leandro, bom, é impossível eu não gostar dele. Pois então, já gosto de você de graça, sabe por quê? Os amigos de meu filho têm um lugar garantido em meu coração. Quando eu for aí, vou fazer questão de lhe dar um abraço pessoalmente, bem apertado. Eu também vou ter muito prazer em te conhecer. Os rapazes falam muito da senhora e pelo que eles contam, já deu pra sentir que a senhora é uma pessoa muito especial. Oh, minha querida, você que é um amor. Você sabe que hoje eu tava aqui toda jururu. E essa nossa conversinha já me alegrou meu dia. É verdade. Que bom. Muito obrigada, minha querida. E Deus lhe abençoe. A nós duas. Não, 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 não. Não quero, não quero, não posso. Reserva? Xiii. Não disse o nome de quem era a reserva. Quem era? Não tem pra sentir conto. Isabel? A senhora tá passando mal? Tá sentindo alguma dor? A senhora foi assaltada, é isso? Calma, calma. Respira fundo. Você quer que eu... Quer que eu chame um médico? Quer que eu ligue pra alguém da família? Por favor, fala alguma coisa. Eu não sei o que fazer. Eu vou pegar um copo d'água. Vem, a senhora senta aqui. Vem. Vem, a senhora senta aqui. Vem. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu me convenci que o melhor é a gente se conhecer mais. E melhor, eu conquistar a sua amizade. E acabei envolvendo outras pessoas comigo. Inclusive Edgar, que ele ama muito. Ele não concordava. Mas acontece que eu o convenci que era o melhor pra você. Por várias vezes ele disse que ia lhe contar, mas eu o impedei. Mas não foi uma conspiração contra você, minha filha. Foi uma tentativa de não lhe fazer sofrer tanto quando você descobrisse a verdade. Essa tentativa deu errado. Ficou parecendo uma conspiração, sim. E eu fiquei sabendo da pior maneira possível. Enquanto você... Depois de tudo que você mentiu, eu... Não sei direito quem é. Nem sei como te chamar. Maria? Do Carmo? Eu cometi um erro quando lhe conheci, sim. Mas não é nenhum crime. Nada que se compare com a sua mãe falsa fez com nós duas. Ela roubou você, minha filha. Ela roubou você de sua mãe, de seus irmãos. Ela roubou pá da nossa história que nunca vai ser recuperada. Quando você foi sequestrada, você ainda a mamava. É. Eu chorava desespero e meu leite jorrava de meu peito sem que eu pudesse alimentá-la. Por mais de vinte anos, eu chorei e sofri com a sua ausência. Os seus irmãos cresceram vendo em meus olhos a dor de sua ausência. Vendo aquele quarto da irmã sem a irmã se enchendo de presente a cada aniversário seu. A cada Natal. Minha querida, por mais de vinte anos, eu lhe procurei. Eu nunca desisti. Mesmo que eu tenha sofrido algumas decepções. Quando eu descobri uma pista, eu me enchia de esperança. E quando eu sabia que ela era falsa, meu coração se enchia novamente de dor, mas eu nunca esmoreci. Eu sei que eu cometei um erro. Mas não me crucifique por causa disso. Nem as pessoas que fizeram isso por minha causa. Talvez com o tempo, a gente possa superar isso. Ah, eu tenho certeza que sim. Por favor, não feche sua porta. Me deixe entrar em sua vida. Eu vou deixar a porta aberta. Mas eu... Eu quero que você me prometa que... Você não vai fazer nada contra minha mãe. Você não pode me impedir isso porque eu não posso impedir. O problema não é mais comigo e sim com a justiça. E o Estado tem a obrigação de prender uma criminosa, mesmo que nós duas que sejamos as vítimas tentamos evitar. Não há nada que possa fazer com que Nazaré não pague pelo que ela fez. Já está amanhecendo. Eu preciso descansar e pensar em tudo isso. Quando é que a gente vai se ver de novo? Eu te procuro. Quando? Não sei. Quando eu entender melhor essa história toda. Eu espero. Você podia pelo menos me dar um abraço? Eu... Não consigo. Não agora. Esse é seu quarto. Faça favor de entrar. Simbora. A partir de lá. Segunda na naesty. Seguida. Race. Sejina-la 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 Esse foi o primeiro brinquedo que eu comprei pra você. E a primeira coisa que eu botei aqui no quarto. Eu dava um duro danado, sabe, minha filha? Trabalhava, trabalhava dia e noite. Daí, a primeira vez que sobrou um dinheirinho, eu comprei um brinquedinho, coisinha pouca assim, coisinha bem barata pra cada um de seus irmãos. Aí eu vi essa boneca e... eu tinha certeza que ia lhe encontrar. Não achei justo fazer um agrado pros seus irmãos e não fazer pra você, eu comprei a boneca. Era pra você ter sido criada nesse quarto e ter crescido aqui. Tudo, tudo que tá aqui nesse quarto é seu. Mas nada foi seu de verdade. Queria tanto ter lhe visto crescer. Mas eu sabia que no dia que a gente se encontrasse e que você entrasse nesse quarto, você ia perceber que eu nunca, nem por um minuto sequer de minha vida, eu me esqueci de você. E onde você estivesse, mesmo longe, eu estava do seu lado. Um dia, ou em vários outros dias, eu posso lhe contar a história de... de cada uma dessas coisas. Quer dizer, que isso não seja um sonho impossível, é sobre essa possibilidade que você veio conversar comigo, não foi? Pois sim. Pois então, minha querida, pode começar a falar. Eu prometo que eu não falo mais nada, que eu fico bem quietinha. Minha filhinha. Ah, minha filha. Minha querida. Minha filhinha. Minha querida, como eu sonhei com esse abraço. Como eu sonhei você me chamando de mãe, eu podendo abraçar minha filha. Minha filha querida, meu maior tesouro. Ah, minha querida. Ah, minha querida. Eu demorei pra conseguir te abraçar, não foi, não foi. Mãe? Mãe? Oh, meu Deus do céu. Minha querida, você me chamou de mãe? Eu chamei, mas... Mas pra mim ainda é meio estranho, sabe? Eu... Eu sei que você é minha mãe, mas sem querer eu... Eu pensei na outra. Eu sei, minha querida. Eu acho que vou ter que me acostumar aos pouquinhos com isso. Ei, fique à vontade. A gente já levou tanto tempo pra se encontrar. Depois outro tanto tempo pra gente poder se entender. Eu posso aguentar o tempo que for pra você me chamar de mãe se você sentir mesmo por dentro que eu sou sua mãe. Querida. Mãe. Mãe. Minha mãe. Isso, querida. Uma vez eu... Eu ouvi o vereado falando com você no telefone. Ele te chamava de... Mãe. É, mãinha. Ah, meu Deus. Esse é o dia mais feliz de toda a minha vida. Aj 진짜. Amém. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ah... Ah, meu Deus! É incrível! É incrível sim! Agora vamos ter que cortar caminho pelo mato. Senão a gente não chega a tempo no ponto de ônibus. Estão preparados? Rio de Janeiro. Caminha ali. Bora? Oh, meu Deus! Que coisa linda! Viriato, Plínio, Isabel, minha querida. Exatamente. Reginaldo, Leandro e você, meu amor. Sabe que é exatamente assim, exatamente assim que eu me lembro de mim saindo lá de Belém de São Francisco. Você, quer dizer, eu segurando você no braço e os meninos tudo agarrado e me assar exatamente igual. Ah, querida. Oi, não vai chorar, senão vai borrar a maquiagem. Não posso. Não posso que na hora que eu entrar na avenida é pra homenagear meu povo nordestino. Ave Maria, eu tenho que estar é linda. Porque meu povo merece o melhor de mim, não é isso? Também merece. E eu quero estar à sua altura, viu? E você tá. Eu não sou a pós, como eu tenho certeza que você tá à minha altura. Ó, minha linda, querida, ó, linda Alvinha, meus queridos. Olha que coisa mais linda, gente.